E fala aí rapaziada, aqui eu te estou trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje a gente reagia ao vídeo imitando funkeiros do Whindersson Nunes Bora reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais, estão na descrição, o snap, o twitter, o instagram Que é muito importante, então segue aí, tá tudo aí embaixo Vou deixar também nos comentários pra ficar fácil pra vocês Já ajeitei aqui na tela, go! Já começa o forrozinho assim Olha lá, olha lá Nem sei se é forró Não pode faltar nem se Ah, Despacito É do Justin Bieber lá, né Forró A música do Justin Bieber falando forró Delícia Galera de Cuiabá, domingo dia 23, tem eu aí no ginásio... Ai sim, Tocantins, hein Muitos shows esse dia, dia 7 de maio, Rio de Janeiro, Vivo Rio 21 de maio, São Luís, Maranhão 4 de junho, tem Espaço às Américas, São Paulo, hein Olha só, olha no site aí que tem música, tem várias cidades Todo dia é um lugar diferente, mano As pessoas sempre pedem pra eu imitar Gustavo Lima, Luan Santana, Matheus Calan, Jorge Matheus Buzina Agora Não, cara de brinquedo E o que é que tá fazendo sucesso hoje nas baladas aí da vida Que as pessoas vão O que a gente tá rolando? É um funk Então eu resolvi fazer um vídeo aqui imitando os funkeiros pra você Vamos nessa Primeiro é o MC Quer Viu Porque o MC Quer Viu tem uma particularidade na voz dele Porque o MC Quer Viu parece que ele tá tomando um choque É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinque com ela, não Olha, explosiva Se pra ela tem vida própria Eu tive que reparar É que é verdade Que ela desce tudo que quem toca trava e vai devagar Se sabe, ela fala se toca, pode chegar pra lá O MC Davi Ai, que vontade de ir pra praia, já passou Se não você parar pra prestar bem atenção no MC Davi Parece muito a voz da Jarlene Com licença, obrigada Nossa, mãe Só que na versão homem Ai, que vontade de ir pra praia, já passou Que arturista, hein? Chegando pra praia da Estre Geral As novinhas tão dançando Descendo de fio dental Nossa, mãe Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho din-din Olha que mina gostosa Oi, MC Lã Xanaína Ô, Xanaína Se você é um mudo, você é homem Aí o cara tá voltando a falar Ele vai pedir água Ele vai pedir comida Ele vai falar Me leva num fono audiologista Não Você é uma voz especial de homens, Xanaína Senta na minha língua, Xanaína Ô, Xanaína O MC Pedrinho O MC Pedrinho parece que ele canta longe da plateia Aí ele tem que cantar alto Sabe, ah, tem que cantar mesmo fino No mesmo alto No grave Grave não No agudo Já tem outra música Que parece que ele tá dando um derrame O pedrinho tá de falta E tem o fim do PSS R7 tá comigo E tem o fim do PSS E... O maior diferença Isso também já acontece O maior diferença Toda música que ele escuta É o que vai assinar esse menino na paralisia Meu Deus O MC Isaac O MC Isaac Quando ele canta parece que estão tampando a boca dele A separação silábica A separação silábica Parece o Taz do Baby Looney Tunes. Parece que a qualquer momento ele vai dizer assim. Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais burrado. Comida da bofão. Agora eu fiquei pensando, e se as músicas de funk fossem cantar com os cantores do Sant'Oriê? Mano, saudade. Me deu os Taz. Obstiei a novinha, e tapa no fluxo. E a bistei a novinha. E a bistei, e eu novinha. E a bistei a novinha. E sabe o que ela quer. Ok. Obvius. E ela quer tapa no fluxo. A bistei a novinha no grau. A novinha no quer. ela que é tão um tava no flux abistei a novinha no grão um um vai marrone Bruno é difícil de imitar mano o marrone tem você ó abistei a novinha no grão o 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 demais já morri de rir naquele que limitou bastante sertanejo mas agora dos funkeiros também cara eu vendo esse vídeo e me deu uma idéia aqui na cabeça que eu posso gravar futuramente eu vou tentar gravar eu acho que vai ficar meio bosta porque eu não sou muito bom pra isso mas vou tentar gravar um imitando canais de react mas eu não sei isso aí deve na cabeça sobre o país mas vou tentar ver agora vamos voltar aquele momento lendo comentários que faz tempo que eu não faço isso nos react vamos ver os comentários da galera aqui ó ruan carcione br cara compra o microfone novo 20 milhões de inscritos gravando com o microfone da câmera que parece que está numa caixa alguém no youtube hashtag força chapéu que é mais branco dente do whindersson o ventilador dele jonathan magrini se dá bem foi o melhor quase morrer de verdade é do tasman e bom mas é que foi o vídeo para que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like se caralhos não for inscrito segue as redes sociais na descrição o snap twitter instagram que é muito importante estou postando várias fotinhos lá diferente então dá uma conferida e eu vou ver se deixa na tela eu sempre esqueço mas vou tentar deixar na tela e também e até o próximo vídeo tchau